Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que eu vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Que eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar, vem me amar Vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Que eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Que eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar